Vamos à lista dos 10 melhores games para a PS3. Em décimo lugar, você não precisa ser músico para sair detonando em Rock Band. Terroristas atacaram os cassinos em Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2, em nono lugar. Na oitava posição vem o violento Condemn 2. Em sétimo, mostre quem manda nas partidas online de Unreal Tournament 3. Em sexto lugar, vença a World Series em Major League Baseball 2008. Destrua tudo em Homem de Ferro, na quinta posição. Em quarto, a jogabilidade estilo Arcade de Time Crisis 4. Pegue um ar fresco em Everybody's Golf World Tour, em terceiro lugar. Tire uma onda com super carrões em Gran Turismo 5 Prologue, na segunda posição. Mas é o violento GTA, o Grand Theft Auto 4, o nosso game número 1. E aí E aí E aí E aí